Se o seu carro vem com o pneu 175-6514 e você desejar colocar no aro 15 um pneu com perfil esportivo, você pode colocar, por exemplo, 195-5015, qual vai ser 2 cm mais largo e uma altura um pouco mais baixa, ou você pode colocar 195-5515, que também vai ser 2 cm mais largo e vai ter uma altura um pouquinho mais alta. Tanto um como outro pneu vão caber direito no seu carro, agora depende do tipo de altura que você gostaria.